Sejam bem-vindos a mais um desafio do Mustang E meus amigos, dessa vez vai ser um desafio muito sinistro Pois o desafio de hoje é completar É, se for código morse, fudeu né, porque... Ô herdeira, você tá tentando se comunicar muito além né Olha os caras aqui que tão te investigando Quem assiste também pega o espírito Fudeu Estar um mega circuito com uma metralhadora real Isso mesmo meus amigos, os atiradores vão ter uma metralhadora real E eles vão ter que concluir este grande circuito 12 mil likes, falta 3 mil pra bater o recorde Vambora molecado E lembrando, somente um caçador de lenda de verdade E vai conseguir concluir este grande desafio Então, já façam as suas apostas Os atiradores... Fala Guilherme! Vou ver, vou ver depois, vou ver, vou ver, eu juro, vou ver Já estão com as suas armas prontas para o desafio Quem será o mais rápido? Quem será o mais preciso? Quem será o atirador de elite de verdade? Fala galera, Renato Nari Salve Christopher Oi Ah, parece nada não Boa parar! Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje é... Fala Cauã! Essa prova aqui, só um caçador de lenda de verdade Vai passar e vai ganhar Hoje vai ser a prova com a arma longa Aqui temos aqui na minha frente uma WRX 833 Como que é o nome? Quê? Montanha, brigado É brigade de 9 milímetros Isso aqui é uma arma, uma carabina Nervosona Estamos fazendo o desafio do Mustang Já fizemos com a pistola Agora chegou a hora de fazer com essa arma linda E cada grupo aqui tem um representante É, nesse tipo de desafio do Renato Eu estaria ferrado, né? Porque, tipo assim Eu já não sei atirar Aí vai depender de um animal Aí se o animal não ganha Tô fudido Tem a equipe dos D Quem que é o representante? O Márcio, baguncinha? Mas com as mãos assim? É o que tá tendo Os titãs, quem que é? É o que tá tendo O Jota Pani? Cadê o representante de vocês? Mano Caralho Foi rápido Mano Seguinte Como eles não tem um policial Nem um Kaki na equipe Pra representar eles Eu vou representar Porque é o seguinte Fala Montanha Você viu? Nem todo mundo aqui pode atirar Porque pra atirar tem que ter Kaki Ou seu policial Ou guarda municipal Ninguém aqui é Ninguém aqui é Então eu vou representar eles Quem que vai representar o time de vocês? O que ganhou do Renato O Thiago Você vai apresentar nenhuma? Não Vai reagir Vou reagir Então atiradores aqui Seguinte Temos um circuito O cara mais rápido O representante de cada equipe Vai dar ponto pra equipe inteira Tá valendo um Mustang Então mano Não se desesperem Se der pane né Jota Do que você tá falando? Não não Se der pane Né Jota Marcio E mosca Sá na pane Tá valendo um Mustang Galera Tá? Pense nisso Não pensa só no ego de vocês Não tá? Pense na equipe de vocês E equipe Se vocês não animar o cara de vocês Não vai Continue com o carro de vocês Deixa o Mustang Pra equipe Que tá animada Fala quem Falando nisso Ô mãe Mãe Ô mãe Tô com fome Cadê a equipe animada? Agora todo mundo Quer andar de Mustang Né? Ó mano Zóio Então é o seguinte Mano Já vai deixando o like Lembrando que quem tá Patrocinando esse vídeo Ah não É a Blaze Muito obrigado a Blaze Por tudo isso Então pra quem não conhece a Blaze Eu vou explicar rapidão Como funciona Enquanto isso A gente vai ver Que vai ser o primeiro aqui Então solta a Blaze Bom galera Agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona Blá 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 Bem 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 Blá 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 bl meu objetivo é ganhar do taquilícia hoje então vamos pegar o taquilícia mano é muito ruim ser o primeiro vai bora bora começar e chama bora equipe vai prepara pista quente pista quente 3 2 a lei de fez um real vai na lei me ajuda lá no insta arroba pitbullenraivado vai 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 gente a boi da fuuu Caralho! Logo logo! Da porra! Nossa! Não, deu pane! Deu pane! Fala, Buiar! Tamo junto, meu guerreiro! Salve pra você e pro Alan! Com cinco centavos, manda só o Guaíba e o PS, e eu deixo essa deixa para vocês. Salve pra Guaíba! Tamo junto! Sim! Caralho, foi bom. Salve, Alan! Manda só o Guaíba e o PS, e eu deixo essa deixa para vocês. Salve pra vocês, transa! Tamo junto! Vida fria! Pega o tempo? Sem nenhuma penalidade, 1 minuto, 3 segundos e 66. Pega o tempo, pega o tempo! Não, não, não! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Mosca! 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 Tá sopa! Tá sopa! Ixi! Mano! Deixa ele! Deixa ele! O Mosca vai detonar ele! Vista quente! Óculos abafador! Vamos, Mosca! Vixe, o Mosca vai dar um coro neles! Preparar! 3, 2, 1! Vai! Bora, Mosca! Bora, Mosca! O teu time é aquele de ti, você, Mosca! A calma e a precisão de quem sabe o que tá fazendo! Só vai, só vai! Calma! Boa! Disparo seus sentidos! Todo mundo sabe disso! O silêncio toma conta! Mesmo vai amar o seu cara! Vai, 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 vai! Bora aqui, Lincoln! Ah, velho! Bora, 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 bora! Ué, caiu? Vai, 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 vai! Bora, time! Vai, vai, vai! Caiu no chão o pente, mano! Que isso! Ah, é! Bora, 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 bora! Bora, time! Equipe Rocket! Equipe Rocket! Vai, 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 vai! Equipe Rocket! Boa, garoto! Boa! 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 É um monstro esse cara, meu Deus! Ai, caraii! Acabou! Ele não desiste! Ele não desiste! Ele não desiste! Vai quadrado! Quadrado! Vai! Final de aparelho! Ah, mano! Faltou dois lá! Caiu do meu bolso! Vamos ver qual vai ser o tempo! Penalidades 10 segundos, 1, 25 e 9 Boa! 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 Estou em primeiro lugar ainda! Cadê meu time? Boa! Bora levar o sangue pra casa! Fudeu! O mosca que eu tava confiante não ganhou! Equipe do Jota! Boa! Boa agora! Que isso? Óculos abafador em 3, 2, 1 Vai! Vai Jota vai Jota vai Jota! Representando a Polícia Militar do Paraná! Pedro nunca... Vai Viva! Volou óculos ab 어떤... Eu to assistindo seu肉.. A gente assistiu ontem! Demônio! Vai! 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 Vai vai dreviemiro... Salve para Ribeirão Preto! Vai! 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 Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Que ele vai fazer Caralho, os caras tão top Parabéns pra você, viu, Guto Tamo junto, meu guerreiro Meus parabéns pra você, que papai do céu Papai do céu te abençoe muito, irmão Você é foda, tamo junto Que isso, mano O cara tá caindo de madura Que isso, ele tá botando no buraco errado Olha ele tentando botar no buraco errado Vai, vamos lá, vai Tem quatro lá, hein, Jota Nada Um, dois, três Faltou um Ele acertou, não acertou? Acertou? Acertou toda a gente ainda Só que não caiu Nenhuma penalidade, titãs Ué? Qual que é o? Nenhuma penalidade, um minuto, zero, oito e quarenta Qual que é o meu tempo? Um e três Uh, chupa, cadê meu time? É, olha que essas cara de bossa mesmo, né, titãs Aqui é o pai, filho Aqui é só um caçador de lenda, pode fazer a parada Cadê a equipe do Márcio aí? Eu quero ver vocês torcendo pra ele, hein O Márcio tá parecendo que tá usando aquelas luvinhas de CS, tá ligado? Não tá parecendo? Contra terrorista lá, tipo assim, já tá assim, só falta com a faca Vista quente, óculos e abafador, preparar em três Salve, Guizinho Salve pra Manaus, tamo junto, meu guerreiro Guizinho, fala pro pessoal deixar o like, molecada Vamos bater o recorde de like na live Quinze mil é o recorde Já tamo com doze mil e quinhentos, vambora Ajuda a nós, deixa o like Dois, um Boa Márcio, boa Márcio Boa Márcio Vai, 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 boa Meu pai, esse cara é muito A conselha tá aqui na sua foto forte Boa Márcio, vai, 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 vai Nossa, agora eu tive deitado aqui, o terror de encontro atirador O Márcio está conseguindo Um Dois Três Os cara tão pico Os cara tão Meu Deus, ele vai ganhar Bom Jesus Piauí Tamo junto pra vocês, meus anjos Quadrado, quadrado, quadrado Vai Vai, Márcio, quatro Foi mais rápido Eu acho que ele ganhou Eu acho que ganhou Galera, vamos ver as penalidades Que penalidade FGP, GW mandou cinco reais Hoje Não, foram bem pra caralho O que que foi? O que foi? Cadê a carinha dele de bosta agora? O que é isso? Vai ficar melhor Relaxa Sofrendo pela melhor amiga? Tá de sacanagem, né pai? Uuuuuh Uuuuh 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 O Márcio ganhou O Deco tá na ponta do campeonato Uuuuh Deixa o like aí, molecada Vamos pros 13 mil likes, mano Falta pouco, véi Uuuuh 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 O Márcio ganhando O Deco tá na ponta do campeonato Uuuuh 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 57 segundos Monstro Não prometeu nada, entregou tudo, caralho Uuuuh Agora toda saou game Oh, esse filme do Besoura Azul é bom? Não vi ainda É bom mesmo? Não faz ideia Uuuuh VAMI VAI UU Salve para bálsamo Tamo junto Deixa o like molecada Não vai conseguir bater o recordman Que louco Uuuu Uuuuu Uuuuu Uuuu Foi a ponta do campeonato. É isso, pessoal! É isso, galera. É competição. A Dani nem é da equipe deles. Caminou! É isso aí, cara! É contra o Lucas Aviator. Bateu no Caquilissa! Filma a cara de gol contra do Lucas. Filma a cara de gol contra. Filma a cara de gol contra do Lucas. Filma a cara de gol contra do Lucas. Vai dar uma cara de gol contra do Lucas. Seu ladrão! Deixa o like! Tamo junto! Fui! 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 Fui!